Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no aniversário de um amigo meu chamado Cauê. Gabriel, tá aqui. Tô fazendo vídeo. Essa é a festinha do meu amigo. Cauê! 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 Oi! Tudo bom? Gente, o nome é Rússia, tá meio fechado. Tem um negócio aqui, tá meio só de trabalho. Tem um carrinho bate-bate. Tem um negócio aqui, tá meio fechada. themash speakers E aqui vai vier... Oh o tch. exhaustion Tá meio fechado. Essas são minhas amigas Marina Helena E outra que eu lembro Oi Oi gente Meu Deus Eu vou lá A gente vai lá para o segundo andar Ali Que é meio escuro Que aqui é o cinema Tá passando tipo uma gravação A gente Capotou o celular E ficou um pouquinho Aqui é de Que é de tirar Vem seu canal no Youtube? Sim Deixa eu dar oi 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 gente Eu tô aqui no tipo de tira-ovo Meu nome é menininha Meu nome é menininha Tem várias meninas aqui Ó São batalhando Vida ou morte Essa é uma menina Vai lá Brincando o caminho Ah Deixa eu mostrar A bocinha Tá aqui Legal Já fui umas boas Acho que Cinco vezes Bom Aqui é o carrinho Bate-bate Vou lá em cima Vou lá em cima Tá tirando o sapato Tá tirando o sapato Tô subindo Aqui É o brinque É o brinque É o brinque Apenas. Ali, que me lembra aquele irmão do Cauê. Aqui é tipo um tubinho. Parece uma tubulação. É tipo um tubo. Esse é o irmãozinho do Cauê. Acabou de passar. Então vem aí. Olha lá o amiguinho meu, Yuri. Agora eu vou descer. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Então se você me curtiu. Deixe o like. Se inscreva no canal. E nos... Queça. De... Tchau, tchau, tchau. E nos... Fica soz. Então é isso. Salve. Tchau!